Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer o nosso vídeo de aprovados e reprovados aí do mês de setembro, né? Já estamos em outubro, gente, o ouro tá voando. Mas enfim, vim trazer pra vocês os produtos que eu mais e menos gostei, algumas decepções aí do mês que se passou. Se tu gosta desse tipo de vídeo, né, já deixa aquele joinha maroto que isso ajuda muito a divulgar, ajuda muito no crescimento do canal. E se tu é novo, chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se pra ver os outros vídeos que serão postados por aqui. E vamos lá conferir o nosso vídeo de hoje. Então, né, gente, mês de setembro foi o mês que eu testei muita coisa aí no meu cabelo, muitas coisas e eu amei o resultado. Outras, eu confesso pra vocês, que me decepcionaram um pouco, tá? Esperava um pouquinho mais. Vamos começar então com os shampoos e condicionadores aí desse mês. Vou começar então trazendo os shampoos e condicionadores da Bad Red, gente, que são esses aqui, ó, esses shampoos. Tem o de hidratação, tem esse aqui pra cabelo colorido que é maravilhoso. O único problema dele é que ele é bem amarelo, então quem tem cabelo bem claro, né, aquele cabelo que oxida com bastante facilidade, pode ser que não seja aí a melhor opção. Mas caso tu tenha um cabelo um pouco mais escuro, tenha um cabelo natural e queira utilizar, vale muito a pena o investimento, porque ele é extremamente delicado, não resseca, não embaraça. Nenhum deles ressecam e embaraçam os nossos cabelos, mas o meu preferido é esse aqui, juntamente com o Ressuration, que vocês tinham me recomendado muito. Eles foram reformulados, então não testei a versão anterior, mas a versão nova está simplesmente maravilhosa. Com certeza três dos melhores shampoos, dos mais delicados, mais suaves e hidratantes que eu já utilizei no meu cabelo e com certeza provadíssimos aí do mês de setembro. E além dos shampoos, eu também testei os condicionadores, tá? Quem me mandou esses produtos foi a loja Ela Usa, que é parceira aqui do canal. O link da loja vai estar aqui no box de informações e tem o nosso cupom de desconto JessicaNeville10, que dá direito a 10% de desconto na compra de qualquer produto vendido no site, tá? Os condicionadores também são incríveis, gente, maravilhosos. Mais que condicionadores, realmente tratamentos aí pros nossos fios. Tanto que eu diminuí a quantidade de máscara de tratamento que eu tô utilizando no meu cabelo, intercalando com os condicionadores. E ainda assim, venham tendo o resultado de cabelo com qualidade, de cabelo tratado. São extremamente condicionantes, desembarassantes, deslizantes e trazem um resultado maravilhoso pros cabelos. Um resultado que, inclusive, deixa o cabelo com aspecto de tratado no dia seguinte. Então, acho que também valem mega pelo investimento e pra quem não quer investir de cara já nas embalagens grandes, tem essas embalagens pequenas aqui que eu acho que vale super a pena, que dá pra utilizar bastante e ter um bom resultado. E saber se tu vai querer investir nas embalagens maiores ou não, mas com certeza venho amando aí os resultados no meu cabelo e com certeza aprovadíssimos também aí do mês de setembro. Outros condicionadores incríveis e que eu também venho trazer como aprovados aí do mês de setembro são os dois da Natura, né? Ecos de Patauá e Ecos de Murumuru, que são maravilhosos, liberados aí pra técnica de low pull, funcionam muito bem nos nossos cabelos. Tanto condicionando como também trazendo um tratamento extra aí pros nossos fios maravilhosos pra serem utilizados somente com shampoo. Mesmo que não seja o shampoo da linha, mesmo porque eu nem recomendo muito o shampoo da linha, porque eu não acho assim tão maravilhosos. Mas se tu quiser utilizar somente shampoo e condicionador, com certeza tu vai ter um excelente resultado de condicionamento e também tratamento nutritivo aí pros cabelos. Além do cabelo ficar macio, molinho, soltinho, sedoso, com aspecto extremamente agradável de sentir favoritaços aí do mês de setembro, com certeza favoritos da vida. E agora trazendo os shampoos que eu confesso que esperava um pouquinho mais, tá? Inclusive foram decepções, porque pelo preço que eles são comercializados, teriam a obrigação de trazer um excelente resultado pros cabelos. Não vem trazendo o pior dos piores resultados, mas se comporta como qualquer outro, né? Como qualquer outro shampoo que eu venho utilizando aí nos meus fios, que são esses aqui da Kerastase, né? Eu comprei essas versões minis aqui na Ela Usa, estavam em uma promoção, inclusive tá sempre entrando em promoção. Eu acho que vale super a pena, porque aí tu consegue testar e ver se realmente vale a pena investir nas embalagens maiores. E são shampoos que eu não tenho a menor vontade de investir nas embalagens maiores, porque eles, né, limpam bem os nossos cabelos. E principalmente esse aqui que é voltado pra quem tem cabelo com coloração. Não é agressivo, mas também não é o mais delicado que eu já utilizei, não sinto assim grande diferença, não acho que vale mais que 100 reais, que é o preço que ele é comercializado. Esse aqui de nutrição, que é da linha Elixir Ultime, é o mais agressivo de todos. Quando meu cabelo tava bem danificado, bem áspero, bem poroso, ele se comportava de forma mais agressiva. Agora que o cabelo vem ficando mais tratado, ele vem sendo menos agressivo aos fios. Mas por serem shampoos bem caros, eu esperava mais. Então esses aqui vão entrar como reprovados. A gente testa porque tem que trazer resenha, né? E também não acho, assim, o pior dos piores. Mas não são shampoos que eu acho que valem o preço e são comercializados. E agora entrando para os tratamentos, venho trazer os que eu tô testando. Vou começar trazendo os que eu já trouxe resenha pra vocês. Um que vai entrar como aprovado, com certeza. É a máscara da linha Metal Detox, que vem trazendo resultado maravilhoso. O cabelo fica macio, sedoso, brilhoso, com um toque super agradável de sentir. Ela é liberada pra técnica de low pull. Não tem, para menos na composição, uma máscara que rende, que condiciona, que desembarassa, que desliza nos cabelos. E que deixa o cabelo extremamente macio e sedoso, com volume frizz comportado. Com certeza um tratamento que eu venho amando utilizar nos meus fios. Outra que eu venho trazer pra vocês e que eu trouxe resenha também. É a ela, é carioca da Lola Cosmetics. Não é uma máscara que eu senti que trouxe o resultado de pigmentação que eu esperava pro meu cabelo. Porque ela deixa o cabelo muito alaranjado, gente. Se tu tem medo de cabelo laranja, fuja dessa máscara. Porque ela deixa o cabelo bem laranja, realmente. Mas ela traz um resultado de tratamento, gente. De brilho, de maciez, de sedosidade. Incrível pros cabelos. Se tu tem cabelo escuro e quer somente dar um banho de brilho. Com certeza é uma máscara que vai funcionar muito bem. Porque ela consegue fazer isso excelentemente bem. Com certeza um dos melhores tratamentos da Lola Cosmetics que eu utilizei, né. Esse ano aí nos meus cabelos. Porque ela vem conseguindo trazer um excelente resultado de tratamento. Mas como ela deixa o meu cabelo muito laranja, eu acabo optando por não utilizar. Mas mesmo assim, uma máscara que vai entrar como aprovada. Se você gosta desse tom, né. Desse pigmento aí no seu cabelo mais acobriado. Você vai gostar do resultado. E pra tratamento, com certeza uma das melhores da marca. Que eu já utilizei atualmente aí nos meus fios. Outro tratamento, né. Agora eu venho trazer dois de uma vez que com certeza vai estar nos aprovados. Ecos de patauá e ecos de murumuru. Liberadas pra técnica de low pool. Não tem parabéns na composição. Ambas trazem um resultado nutritivo pros nossos cabelos. A murumuru puramente nutritiva, né. É um resultado que também fortalece os fios. Mas não sinto um resultado de reparação tão potente e profunda. Quanto a ecos de patauá, que traz um resultado nutre reparador. E a medida que tu vai utilizando, ela vai fortalecendo e enrijecendo os teus fios. A murumuru vai sempre doando macias, maleabilidade e sedosidade. Mas claro, a medida que tu utiliza também com frequência, ela vem fortalecendo os cabelos. Mas no meu ponto de vista, a patauá fortalece mais ainda os fios. Com certeza são dois tratamentos de orgulho nacional, gente. Favoritaças aí do mês de setembro. Favoritas da vida. Também venho testando pro Longwear da L'Oreal, né. Já faz um tempo. Inclusive, essa semana vai sair resenha pra vocês. O shampoo é um dos meus favoritos da vida. E a máscara também vem trazendo um excelente resultado aí pros meus cabelos. Eu vou me estender um pouquinho mais sobre ela na resenha, tá. De modo geral, é uma máscara que condiciona, que desembaraça, que deixa o cabelo macio, sedoso. Desde que eu não utilize o shampoo muito agressivo nos fios. Porque aí acaba comprometendo o seu poder de condicionamento. Mas é uma máscara que embeleza muito os cabelos. Que deixa o cabelo macio, cabelo sedoso, com toque muito gostoso. E de sentir que eu venho amando o resultado. Com certeza, aprovado aí do mês de setembro. Outro tratamento que eu venho trazer pra vocês, gente. Que eu venho amando o resultado. Esse aqui existe no meu cabelo antes, no meu cabelo depois. Que é esse aqui, Cowater. Eu acho que é assim que se fala da Kerastase. Que é uma água lamilar. Assim como a água lamilar da Redken, basicamente funciona da mesma forma. E é um produto que dá um deslize, um acabamento pro cabelo maravilhoso. Que vai controlando a alta porosidade. Que à medida que tu vai utilizando com mais frequência, o cabelo vai perdendo aquela alta porosidade. Vai ficando o cabelo com a porosidade controlada. Bastante fortalecido, enrijecido. Doa bastante embelezamento aos cabelos. Claro, desde que não utilizada em excesso. Com mais frequência do que o seu cabelo precisa. Que foi o que eu acabei fazendo. Me empolguei com o resultado. Acabei utilizando demais. Mas com certeza um tratamento que fez muita diferença nos meus cabelos. Em breve sai resenha pra vocês. E com certeza aprovadíssimo aí do mês de setembro. Um dos melhores produtos da Kerastase que eu já utilizei nos meus cabelos. E finalizando o nosso top. Venho trazer os leavings, né. Venho com um que eu, gente. Esse aqui foi decepção da Kerastase. Com certeza o leaving da linha Gênesis. Que eu esperava muito mais. Ainda bem que eu comprei ele em promoção. Porque geralmente ele é vendido a 200 reais. E eu não sei o que que teria acontecido se eu tivesse pago 200 reais. Em um produto que não faz praticamente nada pelo meu cabelo. Não sinto que ele agregue nenhuma qualidade aos meus fios quando eu utilizo. Pra mim é só mais um leaving. Que é leve. Que não pesa os cabelos. Mas que também não faz grande diferença aí nos meus fios. Então esse aqui é um reprovado do mês de setembro. É um produto que eu não sinto vontade de utilizar. Porque eu não vejo ele melhorando nada aí nos meus cabelos. Quem sabe agora que o meu cabelo tá um pouco mais recuperado. Ele traga um melhor resultado pros fios. Mas esse aqui com certeza foi uma das maiores decepções da Kerastase. Que eu já investi pra utilizar aí nos meus fios. E trazendo um leaving que eu gostei bastante do resultado. Que é um resultado bem nutritivo. Bem potente. Pra quem tem o cabelo extremamente ressecado. Que eu gostei muito de utilizar esse mês que se passou. É o Rest Active da Keraziz. É um leaving bem pesado. Então tem que dosar a quantidade na hora de utilizar. É termoativado. Então o seu poder de tratamento se potencializa. Quando você vem com fonte de calor. Mas eu acho que também dá pra utilizar sem fonte de calor. Porque ele também traz um resultado bem nutritivo aí pros nossos cabelos. Então é um aprovado aí do mês de setembro. E é isso né gente. Esse é o vídeo de hoje. Esses foram os produtos que mais marcaram aí. O mês que se passou. O mês de setembro. Dos produtos que eu utilizei nos meus cabelos. Obviamente tem outros produtos que eu utilizei. Alguns eu não tenho ainda uma opinião formada pra falar pra vocês. Por isso que não tá aqui nesse vídeo. Outros eu não amei. Mas também não odiei. Então eles ficaram meio que no limbo. E esse então é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não esqueçam de sair sem antes avaliar. Deixar aquele joinha maroto. Que isso ajuda muito a divulgar. Ajuda demais no crescimento do canal. Super beijo. E até a próxima. E até a próxima.